Boa tarde, boa tarde meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, estou descendo aqui agora às 18 e 3, 18 graus aqui, estava com o maior calor ali no Goiás, São Paulo e agora aqui a temperatura caiu para 18 graus, está bem friozinho e olha só gente aí a neblina aqui na Serra de Curitiba. Gente, vocês não fazem ideia que como eu estou aqui gente, tem que prestar bastante atenção porque não enxerga-se nada na frente do... a impressão que dá aí para vocês é que dá para ver bem longe né, mas aqui não, quem está aqui não vê nada, na dica de nada. Tem que ter o cuidado daqueles, essa época de neblina assim, de frio com neblina, é muito perigoso, tem outro caminhão mais devagar na frente né, muita gente bate na traseira porque não consegue enxergar né. Se vocês estivessem aqui comigo na gabina, vocês iam ver gente, o que eu estou falando é real, aí para vocês é a impressão que dá para enxergar longe né, mas para mim que estou aqui gente olha, está feia a coisa. Estamos chegando aqui, na verdade eu falei Serra de Curitiba né, estou ficando louca, nem cheguei ainda na Serra gente, não cheguei na Serra ainda. Estou voltando para casa, olha só, o caminhão ali ó, na frente, vamos dar certo aí né, para poder ir em volta a faixa, mas também não tem nenhum modo pelo lado aí, dá um entreveiro aí, meu Deus, eu prefiro. Vista molhada, escorregadia, maior perigo gente, dia 60 por hora, a darzinha aqui, justamente para proteger a nossa vida né, aqui deu uma clareada na neblina. A neblina é tanta gente, a impressão que dá é que está chovendo, mas não está, é neblina mesmo. Caiu bem a temperatura, já tomou um banho e vou estar uma roupa quentinha aqui para baixo, porque lá no Goiás o maior calor né, ontem ali em São Paulo estava 39. A noite gente, 32, estava muito calor, eu nunca ligo o Interclima na velocidade 5 e essa noite eu coloquei na velocidade 5, porque era muito frio, muito frio mesmo. Passou a polícia rodoviária federal aí, e logo em seguida já é a descida da serra. Vamos ver como é que está né, o movimento sentido São Paulo está bem forte, mas descendo o sentido... Joinville está mais tranquilo, aí é a PRF ó, antes da serra. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo calmo. Vamos dar aqui, fazer essa curva aqui ó, subir aqui e descer, e aí já começa a descer a serra já. Vamos ter que descer aí, bastante cautela né. Chegando em casa praticamente né, descendo a serra aqui, vem Garufa e depois já em Firmin, aí vamos parar ali, fazer uma ancorada ali nos Andoná. Dar uma lavadinha aí nos parabrisos do caminhão, encher o corado d'água e seguir pra Barra Velha. Amanhã cedo tem que descarregar, acertar a conta, tirar as coisas do caminhão, acertar a conta e ir pra casa. Mais uma vencida, em nome de Jesus. Deus, ele é maravilhoso. Então vamos dar início agora a descida da serra aqui gente, com muita neblina, muita neblina mesmo. Aqui agora tem que ter muito cuidado né. É óleo na pista, pista escorregadia, pista molhada, caminhão pesado na frente, carro, tem que ter cuidado redobrado aí. Vamos deixar até o segundo aí, acho que dá. Vamos descer de boa porque já estamos aqui mesmo né gente, não compensa querer fazer correria agora né, chegando aqui. Serra é serra, tem que cuidar, independente, se tá pesado, se tá leve, eu tô com 10 mil quilo, tô leve. Mas serra é serra é serra e a gente tem que ter cautela né, ter cauteloso. Então vale a pena pôr a vida nossa né e dos outros em risco por causa de pressa. Eu, como digo pra vocês, já tô com o pé dentro de casa né, praticamente. Graças a Deus. 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 Aqui pro sul do país é assim, temperatura baixa mesmo. Tava com saudade desse friozinho. Hoje vai dar pra dormir com dois pelegos, galado em dois pelegos ali. Só muito tribo né. Esse aqui gostoso, eu acho muito bom. Eu acho que tem carro atrás de mim aqui e quer passar. Já fiz outros vídeos né, mostrando a serra aí também. Hoje no caso não tô mostrando certo, tô mostrando a neblina que tá aqui e os cuidados que a gente tem que ter né. Olha só, é caminhão pesado na frente né. A gente tá pesado, tá leve então tem que ter cuidado com os que estão pesados. Quando eu vou ir com um jeitinho aí, porque vai dar um entreveiro a dois palitos. Aqui é a área de escape né gente. Essa, acho que semana passada ou retrasada, o Mitrem entrou aqui dentro e mais uma vida foi salva. Graças a Deus. Em tudo dá aí graças né. Às vezes a gente chora, fica triste porque perdeu algo que não deu certo. Que acha que... Ah sim, parece que o mundo vai acabar né. Mas bem no fim, nós temos que levantar nossas mãos pro céu e agradecer a Deus pelo livramento que ele nos deu. Só que claro, a gente não quer entender né. A gente fica inconformado. Eu tô ligando o limpador de vez do freio motor, olha essa ideia. A gente fica inconformado né, porque acha que não merecia mas... Sempre que alguma coisa assim acontece é pro nosso bem, nunca pro nosso mal. E... Às vezes a gente quer adiantar as nossas coisas e aí a gente se dá mal porque a gente quis adiantar. A gente não soube esperar né. Temos que esperar em Deus, esperar tudo em Deus. E quando a gente espera em Deus as coisas acontecem no tempo certo e de maneira correta. E aí, como a gente é ser humano, quer adiantar, quer correr, quer fazer toda aquela força dos nossos braços. E aí não dá. Aí a gente fica frustrado, triste, aborrecido, decepcionado, desanimado. É várias emoções em uma só né. Eu confesso pra vocês que eu ando meio preocupada, meio... Acordo de madrugada com sono perdido, porque preocupação né. Preocupação com as coisas que Deus tá cuidando pra mim. E eu... Com essa ansiedade... Deus já trabalhou, já mostrou que tá no comando. Mas assim... A gente é fraco e falho né. Então é isso meus amores. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho aí da serração aqui. Na serra de Curitiba aqui. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo né. Porque... Pra quem não conhece, acha que a serra é calminha né. A serra realmente é calma. É nós que viemos com os doidos e... Digamos assim que... Um pouco é... Uma porcentagem grande é falha humana. Outra porcentagem é falha mecânica. Né. É... É... Às vezes a gente pensa que já sabe tudo. Que conhece tudo. Ah, eu desço aqui. Já faz dez anos que eu desço essa serra. Então já conheço. Eu já faz dez anos que eu desço essa serra por carreta. E eu desço ela do mesmo jeitinho. Porque olha gente... É... Já foi perdido grandes amigos aqui. Até o meu marido perdeu o primo dele aqui. A gente já perdeu pessoas conhecidas aqui. Então... Eu já perdi um amigo de escola, de infância aqui. O Hildo. Muito triste. Mas... Infelizmente foi aqui que a vida dele se acabou. Isso já tem muitos e muitos e muitos anos que aconteceu. E eu... Toda a vida que passa aqui eu lembro do Hildo. Eu lembro do... Do meu amigo de escola. Pensa num guri engraçado... Que era o Hildo. Nós estamos chegando aí na... Na reta final, né? Claro que o final mesmo... É lá no pedágio. No final da serra, gente. Também é outro detalhe que muitas das pessoas não sabem, né? Principalmente... É... Os turistas de fora e caminhoneiros que vêm de outros estados pra cá pela primeira vez. Que a serra não termina ali onde todo mundo acha que termina. Ela termina lá no pedágio. Aqui na frente tem mais de uma área de escape, né? Foi a primeira área de escape a ser construída na... Aqui na Serra de Curitiba. Que, na verdade, a primeira área de escape a ser construída deveria ter sido aquela lá em cima. Porque a turma chegava ali naquela curva, gente. E se arrebentava ali. Porque não conseguiu fazer ela pra chegar nessa área de escape aqui, ó. E quando não tinha, a turma passava direto e se arrebentava aí, ó. Num parelão de pedra que tem aí na frente. Ou mais lá embaixo. É... É fora de brincadeira, gente. Então, a primeira serra a ter sido construída deveria ter sido aquela lá em cima. Porque olha quantas vidas já foram salvas. Cento e cinquenta e poucas vidas, né? Quer dizer que se tivessem feito antes ela lá, teriam sido salvas muitas vidas. Mas muitas vidas mesmo. Muitas crianças estavam com o pai vivo. Até uma... Uma amiga da gente também morreu ali. A Verônica, que era da... É... Este cargo, né? Morreu ali também. Fora as pessoas que ficaram... Defeituosas, né? Aqui, gente. O pessoal acha que a serra termina aqui. Tinha um radar aqui antigamente. E eles achavam que a serra terminava aqui. Mas não. A serra termina lá no pedaço. Então, é isso, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês, né? Um pouquinho aí da minha descida da serra. Negrina, os perigos. Né? Que... Nós caminhoneiros enfrentamos. Mas... Tendo um pouco de cautela, Caminhão bem revisado. Como é o nosso aqui na Transbem. Os caminhões... São todos caminhões... Revisados, né? Sempre quando chega... É, em verdade, uma atenção especial. Os pneus. Os freios. A manutenção geral do caminhão. Sempre é muito bem... Bem feita. Com excelência. É... Independente, né? Independente da... Da transportadora. A gente sempre tem que... Dar uma olhadinha antes de se encerrar nos freios. Ver como é que tá... Regular. Dar uma reguladinha, né? Pra poder descer aí em segurança. Usar o freio motor. Olha só, gente. O movimento... É... Subindo pra São Paulo. Olha quantas vezes... Olha o lenito ali, ó. Quantas vezes eu subia esse horário aí pra São Paulo. Tempo da... Tempo da Transmagna. Tempo da Cruzado. Nesse horário aí a gente saia de Joinville. Botava pra correr. Chegava lá quatro... Quatro e meia da manhã em São Paulo. Pra poder aproveitar um pouquinho mais, né? O carro com a família. Olha aí, gente. É bofuga. É... É assim, ó. A gente saia nesse horário. Mas passava uma... Nervoso. Porque... Os carros também tão voltando pra casa, né? Tão voltando pra casa, pra... Da... Feriado... Final de semana. Aí dá aquele aglomeiro nos... No hospedágio... Nas pistas. É... É bem assim mesmo. Mas então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like. Compartilhem com os amigos, familiares. Divulguem aí o canal Jaqueline Cavioneira. Vamos ajudar esse canal a crescer, gente. Vamos... Abrilhantar mais esse canal aí com a presença de vocês. Aqueles que ainda não se inscreveram, gente. É... Eu convido vocês a virem, dar uma espiadinha e se inscrever, ativar o sininho. Pra ficar dentro de tudo o que acontece na estrada e na minha casa. Grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. E minhas amores. Semana Mato. Tchau, tchau. Settings... 源서 de tudo, meu amor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.